fala galera do nosso canal do canal solar aqui do nosso canal natureza universal olha só essa burganvilha como está florindo e você pode fazer ela ficar da forma que você preferir na frente da sua casa nós vamos agora fazer uma mudinha pegando uma mudinha pequena e fazendo uma estaquia dela vamos fazer agora juntos vai lá para cima vou colocar aqui ele está florindo mas aí olha vou retirar todas essas flores porque eu peguei um galho lá de cima porque a vida das plantas elas geralmente estão mais lá no topo é muito fácil de entender que é o olhinho das plantas agora tem que ter muito cuidado se você for doar uma mudinha de uma planta sua se ela for pequena ela tiver mais ou menos dois olhinhos cuidado não vai arrancar se ela tiver um olho só não vai arrancar o olho da tua planta e doar porque provavelmente a vida vai e lá vai pegar na casa da pessoa que você doou e na rua vai ficar só esse troco aqui e muitas vezes a vida da planta ela vai na parte de cima e a que ficou embaixo morre então olha bastante cuidado com isso aí eu vou tirar aqui o excesso e os olhinhos de flores e vou pegar esse galho aqui ó vou diminuir mais um pouco ele não está mole gente não está mole nem está muito duro tá quando você colocar a unha assim e você vê ó que o galho o tronco ele está mais durinho mais lenhoso aí você vê que está bom agora a gente vai ficar ele no vaso e vai observar ele pegando e nascendo uma nova planta muito bem tem esse vasinho aqui dessa palmeira que já tem aqui essa plantinha linda que é uma onze horas olha inclusive ela está com um olhinho aqui eu vou ficar aqui essa tesoura aqui no cantinho pegando mais a parte do lado de cá que é a parte do sol né vou deixa eu botar a tesoura aqui e vou fazer o seguinte eu vou ó colocar ela dando uma empurradinha cuidado para ela não quebrar tá gente empurrando lá para dentro pronto agora eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma socada nessa terra aqui e vou deixar aí se depois de uma semana ela ainda estiver assim verdosa é porque ela vai pegar se depois de uma semana ela morreu ficou seca então você já pode fazer uma nova tentativa inclusive você pode fazer uma tentativa em vários vasos tá bom eu espero que a sua experiência com a sua mudinha da sua bugantilha funcione e que você tem uma planta maravilhosa agradeça sempre a deus e a natureza assim que você pegar uma mudinha de alguma planta seja qual for você sempre peça permissão a natureza de deus não é que o senhor fez essa natureza licença plantinha eu vou pegar uma muda sua e com essa harmonia e alegria quando você for plantar aí com certeza a tua plantinha ela vai vingar se ela se sentiu bem indo para a sua casa ou para a frente da sua casa tá bom tudo depende de muito amor e muito carinho e as coisas vão dar certo em nome do nosso senhor Jesus eu sou Gutenberg Nascimento se inscreve no canal aqui olha é tão fácil ative o sininho de notificações deixa ele no máximo para você ficar por dentro de todos os vídeos e stories que nós postamos aqui no nosso novo canal natureza universal até a próxima fica na paz tchau